Você pode fechar os olhos e sentir a energia do seu corpo. A posição é só doer no corpo do abraço. Ah, mas tem que tomar sentido. Antes do exercício, antes do exercício, antes do exercício, vamos fazer um exercício de yoga. Esse é o exercício. É um bom exercício. E assim se torna o exercício. Então, eles são bem difícil, mas eu tenho que tomar energia do ar. Quando eu estou comendo a canção, eu vou construir um exercício. Na cabeça do exercício. Então, se você desci do exercício, você vai trocar de sas. O nome é Cel Terra Agro-Universo. Seve, Sky. 2. K, before we do, we can take a deep breath, hold for a while, segura um pouco a respiração, inspira, respira, respira, solta, e segura sem A, hold your top earth. Ok, now the exercise, inhale, inala, and then, Cozinhe. Cozinhe. Inhalação. Cool inhalação. Hold. Segura a respiração agora. Hold. And you can do the X-ray. Falta água. Fálvula da mão para baixo. Hold without air. Segura sem ar agora em baixo. Relaxa. Olha a posição. O joelho um pouco para fora. Evita fazer isso. O joelho mais aberto. Como se estivesse sentado e encavado. Ajuda a raiga em a roca. This is a... Um pouquinho. Um pouquinho. Doer o joelho. 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 Stretching. Doer o joelho. Doer o joelho. Pausa. And exhale. Exhala. Exhala também, tudo normal. Inhala. Pode exalar pela boca, mas a inhalação é bom que vai ficar assim. Primeiro relaxa, sem ar. E aí, agora, inspira. Stretch. Alonga a coluna. E... Stretch. So, this was sky, céu. Agora, terra. Inspira. Pausa. E agora, espira. As you are pushing through the mountain. It's a stronger exercise, you know, because the terra, o elemento terra, has a much bigger density than the sky. Engage. Stop. Pause. Doors. Deu para cima, trabalha bem. Pause. Sem ar, vai faltar. E aqui no... Aqui no chão, tem... Não... Agora vamos a água, a água, a água, a água. A água, a água, a água, a água. A água, a água, a água, a água, a água. A água, a água, a água. 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 Amém. Amém.